Uma estrela do céu, eu sinto o que eu já quero Vem mostrar a beleza, mas sobe tristeza E essa estrela certa, virou na noite O fogo da réu causa com o calma, que eu fui rapidando Para a pele do calma, que eu fui rapidando Música de arraial, com uma estrela no chão Com a onda do meu padrão Buscamos de guerra, o teu, com o teu irmão Por essa terra, voltei na serra Mas, meu sonho A onda sabor, eu queria ouçar A parede de Deus salvar Mas, meu sonho, eu queria ouçar A parede de Deus salvar A parede de Deus salvar Mas, meu sonho, eu queria ouçar A parede de Deus salvar Hoje eu sou o que eu sou A parede de Deus salvar E você não pode eu vender A parede de Deus salvar A parede de Deus salvar